Ai, meu coração, estou partido, estou indo, estou indo, esse é o meu fim, meu coração. A fera vai ficar bem, ele só queria ser amado. Quando a bela veio ver a fera, percebeu que a lua amou desde o início e chorou por seu amor perdido. Obrigado por suas lágrimas, a maldição foi quebrada. Chamaram ele de fera, porque ele parecia uma fera, mas o amor dela deixou ele bonito. Tá, agora que a maldição da fada foi quebrada, finalmente podemos selar o nosso amor com beijo. Isso vai rolar mesmo, é que não teve beijo nos ensaios. Eu meio que improvisei. Então por que não estamos explodindo, estamos no espaço, por que estamos sempre no espaço quando vamos nos beijar? Anda logo, está todo mundo olhando. 3, 2 e 1 Eu aposto que não foi tão ruim. Não foi tão ruim? Se eu fizesse aquilo numa luta livre eu seria desclassificado, isso não pode ser verdade. Calma meninos, nada de pânico, ainda não sabemos se foi ruim. Vem, me diz como está. A cicatriz é bonita, te dá uma personalidade, tipo uma linda guerreira ou uma fofa Frankenstein ou sei lá o que. Peraí, eu estou com uma cicatriz. Não, relaxa, não é uma cicatriz, é uma rachadura. O quê? Está muito feio. Não, não, está lindo. Parece que teve um terremotozinho bonitinho, meiguinho, na sua cara. O que foi? Nada. Ai, o que eu fiz? Está fazendo o quê? O seu machucado machucou o coração dele, ele está usando a sua mão para machucar o rosto e curar o coração. Olha, se você quer fazer alguma coisa, me ajuda a consertar isso. Hum, olha, se a gente enfatizar o seu olho bom e integrar a área danificada em uma coisa só, talvez ninguém repare. Vai, me passa o blush. Pronto, agora passa o corretivo. Esquece, me dá o rolo de tinta mesmo. Meninos, não vai dar certo. Vou ter que contar para o meu pai. Aqui, olha, sabe, quando você estava olhando para o seu olho, rolou um... O que era aquilo? Não estou te entendendo. Assim, rolou um... Não faço ideia do que você está falando. Você sabe o... Eu realmente não sei. O que tem aí dentro, mulher? Ai, tá bom. Olha, aquilo... Sou eu de verdade. É mentira. Posso ver? Não, ninguém pode ver. Meu pai vai ficar uma fera. Relaxa, mocinha. Eu sou o domesticador. Ah, engraçado, porque eu vou te controlar. Acho que já chega de treiná para discussão. Está pronto pra contar para o pai dela? Sim, já estou pronto. Não, ainda estou com medo. Ei, que bagunça é essa? Penny, onde estava? Ficamos preocupados. Senhor Fitzgerald, posso te chamar de Robin? Não. Posso te chamar de Bob? Robert, Bomba B, Bertrude, Bobcilla, Ah, já sei, Trebor. É Robert, ao contrário. Meu nome é Patrick. Olha só, pai. Antes que você diga qualquer coisa, não fica bravo.